voltando aqui novamente clique aqui no modelo modo de edição vamos ver CTRL R foi bom ter feito aquele corte no meio dar uma renda na buzanfa ninguém gosta de bundinha reta então vamos criar G, Y, T e X de novo vamos dar um formatinho aqui pronto, agora o formato aqui do lado está praticamente pronto aqui do tronco então vou deixar fazer uma marcação para o cinto que vai facilitar na hora de colocar a textura essa aqui já está bem alinhada acho que nem precisa já está feito aqui usar essa marcação para o cinto na visão do lado estava um pouco mais para cima mas não tem problema não então está aqui uma buzanfinha poligonal essa é de cima segurando o SHIFT aperta 1 aí E Z com uma extrusão em Z ele está puxando aqui a perna para baixo agora vamos aqui no seleção de fases fases quer dizer fases não, fases segurando o SHIFT eu vou apagar essas fases aqui que não vamos usar é, podia ter feito a extrusão direto daqui mas já foi então aqui delete fases aqui lembre-se de sempre ir apagando os polígonos que não for usar né então aqui GZ vou deixar alinhado aqui com esse ponto mais ou menos renomear aqui né esse daqui é lado com a imagem do lado e essa aqui é a da frente frente vou deixar ela invisível para facilitar aqui aí tem essa régua né a gente pode usar para alinhar certinho as coisas então aqui vamos deixar bem nessa linha mesmo G e Z agora como tem esse polígono aqui então para ficar um quadrado certinho vamos aqui na edição de pontos mesmo né senão vai ficar um polígono esquisito não vai ficar um quadrado né vai ficar um um formato de 5 lados aqui eu vou puxar aqui e esse aqui também vai esses dois um aí e Z puxando aqui a pernoca bem na linha ver se tá certinho alinhado tá assim tá uma belezura agora fazer um negócio que eu acho que eu não mostrei aqui ainda né como faz é criar novas faces novas faces né você escolhe aqui né vai selecionando os pontinhos pegar outro esse e esse aqui e aperta F F de face mesmo ali ele vai e fecha uma face agora vamos pegar aqui né esses esses outros F de novo outra face e fazer a mesma coisa aqui atrás F fecha face lembrar de sempre segura o shift e vai apertando nos pontinhos aqui e F de novo colocar uma face aqui embaixo aqui no set então vou apertar o control e o set e ele vai dar aqui a visão do de baixo pra cima então o que a gente vai fazer é isso aqui pegar esse ponto opa não tá pegando pequeno pega o ponto quero esse aqui ah tá esse ponto aqui vai tá de novo control e set e fazer uma extrusão no eixo Y né sempre verificando aqui ó Y eu quero puxar pra baixo e Y puxa aqui alinha mais ou menos com esse ponto aí E Y de novo aí alinha com esse aqui pronto ó agora vamos fechar aqui umas faces escolhe esses três esses quatro pontos aperta F e cria uma face aí de novo aqui outra face né F de novo F de novo F e F de novo pronto agora fechou aqui esse do meio eu não vou fechar ainda porque o se eu for inventar de fechar ele vai fazer duas linhas aqui porque aqui é a linha exatamente no meio né onde tá sendo espelhado então não adianta eu tentar fechar agora quando eu for aplicar a modificação aí sim que aí ele não vai mais espelhar e eu posso fechar agora agora vamos ver aqui que as pernocas né tão tão no ângulo muito bom né elas ficam retinhas aqui mas eu já como vou arredondar vamos tentar deixar o formato da perna primeiro aqui fazer um corte aqui no meio aqui tem duas linhas né porque um lado puxou mais que o outro né então vamos resolver isso agora então no caso selecionar essas esses pontos aqui o de trás e esse aqui ele aperta 1 e deixar alinhado com aquele lá então é G e Z agora vamos subir isso aqui deixa assim então tá tudo certo tá aqui bem no meio da perna vou fazer mais uma marcação aqui pra poder facilitar na hora da textura né dizer que aqui vai ser a barrinha aqui da do short do calção pronto agora na hora quando eu for fazer a textura eu vou saber que aqui termina a barra do calção G Y o som e aí para dar o formato aqui da panturrilha vamos de novo aqui no CTRL R fazer uma marcação aqui CTRL R de novo fazer outra mais ou menos aqui aí vamos lá puxa puxa esses três pontos aqui no G Y no 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 Ah, só tá ficando bem estilo Nintendo DS aqui, esse personagem. Agora que só faltam os braços, fazer mais uma coisa que é importante aqui, que é definir e fazer mais linhas, onde vão ser as articulações. Se tiverem poucas linhas de articulação, quando a gente colocar os ossos, o personagem vai se deformar por inteiro. Vamos aqui colocar CTRL R. Esse nem precisa acertar, deixar aqui um espaço bom. Esse exemplo é quando eu vou colocar a junta do osso aqui, então vai ter um osso aqui embaixo. E um outro osso aqui, que eu vou deixar uma ponta, que vai ser só aqui para a cintura, para quando eu mover o osso de baixo, ele não deformar a parte aqui de cima. Isso vai fazer mais sentido quando eu for colocando os ossos, e conforme vai praticando mais, aí fica mais fácil de entender esse negócio. Então aqui, aqui que é a articulação do joelho, então vou colocar aqui mais um polígonozinho aqui, um ozoiômetro mesmo, outro aqui também. Agora temos aqui a articulação do joelho. Só de brincadeira fazer um joelho poligonal, nem precisaria, mas vamos colocar né, então aqui G. Tem um joelho bem sutilzinho aqui, pronto. Acho que posso colocar uma na barriga. Fazer aqui A na barriga, CTRL R de novo. Talvez nos primeiros modelos que vocês vão colocar ossos, depois vai sempre dar errado mesmo, pode dar errado né. Mas aí com a prática eu vou pegando a manha de onde eu colocar as linhas de articulação, que é um negócio mais extintivo mesmo do que qualquer coisa né. Então, vamos ver aqui. Vou colocar mais uma linhazinha aqui. E aí dá um corte aqui no vídeo e depois fazer os braços e começar o cabelo né, outro terror. Essas quatro linhas. Aí aperta um. E, X, puxa até o final aqui. Vou deixar a mão um pouquinho mais curta que esse... O molde aqui eu fiz em cima do ultimo modelo que fiz né, e a mão ficou muito grande. Agora vem o terror, fazer o cabelo. Cabelo eu não manjo muito de fazer né, mas vou tentar simplificar bastante aqui então. Vou fazer um corte bem aqui no meio. Antes vou fazer um... Eu tentava fazer diferente, fazer um cabelo por cima e embandanava tudo então. Agora eu faço direto do modelo da cabeça mesmo. Puxo aqui. Aí o pênis, será que eu puxo aqui? A franjinha, ou não. Eu desenho depois. Eu vou selecionar essas faces aqui. Aí eu ensorio ao meu lado. É aqui. E seleciona a... Dá mais uma extrusão. E, X. Aqui, né. Dá um... Então um pequeno corte. Aqui, escolhe só o ponto. Aí aqui, aperta F e subdividir. Aí ele criou esse ponto no meio. Vai aqui. F de novo. Subdividir. Agora, assim, tem ó. Um, dois, três, quatro lados. Parece um triângulo, mas é um quadrado distorcido isso aqui, praticamente. Então, vai aqui e faço um retangulozinho. F. Esse aqui eu já posso unir. F de novo. F de novo. F de novo. Agora tem um cabelinho aqui, parece um capacete por enquanto Cabelinho é muito diferente do que eu planejei, mas o cabelo não tem muito jeito não, vai do jeito que vai Tem outras formas de fazer cabelo, tem uma ferramenta, mas o pessoal usa ela quando é com modelos com bastante polígonos Tem uma ferramenta que faz um cabelo realista, mas não faz sentido usar ela aqui Tchau 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 Opa, agora dá aquela ótima olhada, ver se não esqueci nada Aqui tinha perna, braço, cabelo, orelha eu faço Não faço assim agora vem aqui no modo objeto essa bundinha ta meio estranha e aqui está personagem bem redondinho mais arredondado quer dizer redondinho, redondinho mesmo ta com um efeito esquisito mas acho que é de para ajudar a iluminação não, faltou uma parte muito importante faltou aplicar aqui o espelhamento então vamos aqui na chave de roda se você fez certinho ainda vai continuar essas opções e vai aqui em aplicar ai agora a gente vai aqui no modo de objeto agora todas as faces são selecionáveis antes a gente só conseguiu selecionar essas aqui do lado esquerdo agora a do lado direito também aqui um monte de face e olha só aquele negócio que eu queria mostrar uns tempos atrás né que tinha um control para selecionar é bobagem não, é só segurar o botão esquerdo é que ainda lembro mais da versão antiga do blender é tá aqui talvez depois aumente esse rabo de cavalo tá muito curto mas tá aqui, a gente já aplicou aqui o espelhamento então pode fechar aqui né a parte de baixo né que ficou aberto e e faltou fechar aqui né então opa de novo só fazer aqui e F aqui tem um truque que eu ainda não mostrei né pra fazer seleção em loop se tiver um loop perfeito você clica aqui né no botão esquerdo segura shift alt aí clica aqui numa outra linha ó e ele vai selecionar o loop faz um círculo certinho aqui de novo vamos lá agora é só fazer uma brincadeira aqui vamos ver se dá certo e aqui colocar uma coisinha vamos ver aqui só de brincadeira aqui colocar essa coisinha aqui e no shade smooth é isso aqui ainda tá me incomodando não sei porque tá desse jeito mas depois eu vou dar uma olhadinha vai ver tem os polígonos estão apertados demais opa só tem um polígono atravessando mas tá normalzinho vai entender é qualquer coisa eu deixo assim mesmo no estilo play 1 na vida tá muito esquisito isso aqui tá muito esquisito isso aqui tá retinho vai entender tá esquisitão e agora sim né então é isso aí o básico da modelagem você corta puxa redimensiona aí corta de novo puxa mexe e vai assim até fazer a figura aí nos próximos vídeos aí sim aí eu mostro lá vou fazer a textura e os negócios tudo que falta e é isso aí e aí